Carai, coisa boa. Não, de verdade, o cara da hora, meu, uma ideia boa. O cara legal, eu gostei dele. E aí tava lá se pegando e tal, gente, eu procurava, procurava, e cadê? Não achei. E ela, e eu procurava, procurava. Viva aqui, ó. Gente, cadê? Cadê, moço? Ela tá bombando, mano. Ela que tá com os sons, gente. E ela, carai, nada. Caraca. Cadê, moço? Foi fazendo o cu dele. Não achei nada. Gente, sério, não achei. Confusão. Cara, é absurdo. Eu não achei o pau, meu cara, não achei. Mas e ele, Diogo? Como que é essa? Então, não, então. Ele ficou meio tipo... Ele percebe. Pô, aqui, aí. Se dobrando inteiro. Ele era meio gordinho, sabe? Meu Rocket, ele era. Isso aí, é. Só que, meu, eu já fiquei com vários caras gordinhos, não tem nada a ver. Tipo, enfim, tava numa posição ali que dava super pra encontrar, sabe? Não tinha como estar escondido. Sei lá, acho que não tinha. Mafrodita, não sei. Você não meteu? Não, desculpa. Você não... Não, gente. Não tinha um pau. Como que saiu dessa situação? É, não... Vou embora. Ficou só no beijo, mas vocês estavam onde? Ai, deu meu horário no carro. Deu meu horário. Como assim deu o seu horário? Como assim? Ah, não. Tipo assim, meti o louco. Desconversei e tal. Desconversei e tal. É, precisa de novo. É, precisa de novo. Recorder a saída no outro dia. Sabe quando fizer só eu tô... Como é que é? Ele que é desesperado já, viu? Eu fico, porque eu tenho um... Depois eu conto em off. Um esquema que eu tenho maravilhoso para sair de um encontro. Ah, entendi. Depois também conta. Vou contar é top. Vou usar. Vai usar, vai usar. Alô? Vou ter que usar isso aí. Não, é que tem mais aí? Você tem, Selly. Selly, você dá uma balada. Tem uma reunião? Reunião? Pô, no arquivo fodeu lá. Deu viola na arquivo até que lá. Ô Selly. Sempre. Sempre. Psicológico. Eu já... Nossa. Já fiz até o... O Fabinho que tá aqui comigo hoje. Emirados. Emirados. Emirados já fez um favor desse pra mim. Mas não foi o primeiro não. De eu pedir pra blefar uma mensagem, sabe? Isso pra desmarcar a date. Porque eu sou essa pessoa. Não marquem date comigo, porque eu não vou. Gente, eu sou péssima pra isso. Eu odeio. Eu gosto de conhecer alguém assim na vida, sabe? Já viu que é na balada. É só chegar com a cantada do celular. Gente, o outro dos caras te dar ideia na balada? Nossa, chega um momento que você enjoo, você tá puta. Caralho, 50 mil caras dando ideia na minha. Ah, então. Mas é como eu falei, eles não chegam muito na balada. Têm meio medo de mim na balada. Mas tem uns caras que... Bebeu, chega, eu acho. Ah, tem uns que são bem chatos, insistentes, né? Não, é. Tipo assim, eu sou... Tem uns caras que é chato, né? Tipo assim, a mina me falou o primeiro não, firmeza. Ela nem saiu o não inteiro, sabe? É o olhar, eu acho, né? Tio. Tem uma parada assim, tipo... Mas nessa de olhar também se foda. Você acha que a mina tá te olhando? A gente fala... Ixi, nem tô olhando pra você. Eu sou... Tem um problema. É, é. Tem um problema. É, é.